Como que eu passei de programador CLT, de funcionário dentro da empresa, para empreender e chegar no nível que eu tenho hoje, de ter aí mais de 38 mil alunos dentro do meu treinamento de Java, e também já ter construído minha EAD, e estar tocando o negócio, empreendendo, criando novas ideias, funcionalidades, como que eu fiz essa migração? Muita gente acha que é uma coisa fácil, mas não. Primeiro, a ideia ficou amadurecendo na minha cabeça durante muitos e muitos anos, até eu me sentir preparado para realmente empreender, sair da empresa e trabalhar em casa, e realmente ter força e foco, e saber o caminho que você tem que percorrer para colocar o seu negócio para funcionar. Basicamente, começou assim. Desde quando eu me formei, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu tinha sempre a minha ideia de começar a criar um blog e um site com soluções para erros que eu ia desenvolvendo no dia a dia. Porque eu participava, naquela época eu participava do grupo do Guji, que era o grupo de usuários Java, ele ainda existe, é muito usado na comunidade do Java, mas às vezes até alguns alunos me encontram lá, onde eu tenho lá perguntas e respostas antigas minhas, lá de 7, 8 anos atrás ainda, quando eu estava aí na minha jornada de CLT, trabalhando como programador ainda, e também aprendendo, né? Programador, a gente está todo dia aprendendo uma coisa nova. E eu tinha na minha cabeça, quando eu chegava no final do dia assim, eu achava uma solução para alguma coisa que não existia, tipo, procurava no Google, participava dos grupos, fazia perguntas nos grupos, pesquisava até a décima página de resultados lá do Google e não achava a solução. Aí, com o meu entendimento, com o meu foco, com o meu estudo, com o esforço ali, revirando o código no projeto ali da empresa, achava a solução e resolvia. Então, eu senti a necessidade de publicar como que eu resolvi esse problema em um site. Eu tinha essa ideia, porque os mesmos erros que eu passava, erros que eu tinha passado um, dois, três dias procurando a solução, eu via que tinha muita gente que precisava também da solução para esses mesmos erros. Então, quando eu me senti preparado, eu comecei a pedir para algumas pessoas como que era possível ganhar dinheiro na internet. Comecei a pesquisar também na internet e eu descobri que, através de um site ou blog, eu poderia iniciar um negócio online. Então, eu criei um primeiro site, que era o javaavançado.com, e eu comecei a publicar posts, tutoriais, dicas. Eu comecei a ter ali o engajamento com o pessoal, comecei a criar tráfego para esse meu site. E, consequentemente, eu comecei a vender um projetinho, um projetinho em Java na época, que era um projetinho com gráfico, com relatório. Agora, o projetinho era o código-fonte mesmo, porque muita gente precisava de um projeto base. Porque, realmente, quem está começando precisa se espelhar em um projeto, um CRUD completo, já com relatório, com gráfico, com telas, para poder aprender a parte básica de um projeto de sistemas. E eu comecei a vender o projetinho que eu tinha. E comecei a vender por R$10,00. Fui lá, R$10,00, aí R$15,00, aí começou a vender todo dia, duas vendas por dia, através do meu site. Nisso, eu já comecei a receber propostas de aulas. O pessoal começou a pedir aulas para mim sobre o projeto. E, naquela época, eu fiz um mapeamento do que o pessoal estava precisando. Isso foi há cinco anos atrás, quatro, cinco anos atrás. Então, o pessoal precisava o quê? De um projetinho com Spring e o Angular 1.6, que era o AngularJS, que há cinco anos atrás estava sendo bastante usado, estava numa ascensão. Então, eu tinha a experiência, eu tinha o conhecimento. Então, eu gravei uma sequência de aulas, que foi o primeiro curso que eu gravei há cinco anos atrás. Esse curso ainda existe dentro do meu formação em JavaWeb. Muita gente precisa ainda de conhecimento sobre AngularJS 1.6. Quem faz parte do meu treinamento está lá no final do módulo. Está bem lá no final do módulo. E esse foi o primeiro projetinho que eu comecei a vender. Então, eu comecei a faturar com esse projetinho. Eu lembro que eu comecei a vender ele, comecei a estudar marketing, comecei a aprender sobre páginas de vendas, como que eu poderia divulgar os cursos, estudar anúncios, divulgação. Então, resumindo, chegou o ponto que eu tive que sair daí da empresa. Todo mundo me chamava de louco, que eu estava louco de construir um negócio online. Não tinha, o pessoal não tinha essa visão. Não era comum no meio que eu vivia o negócio online, ganhar um dinheiro com o negócio online. Então, eu montei esse curso, montei esse primeiro curso e vendi ele. Então, eu ganhei, se eu não me engano, foi R$20.000,00 em 40 dias com a venda desse meu treinamento. Aí eu falei, nossa, está aí, é isso que eu preciso fazer. Porque qual que era o meu salário? Tipo, eu ganhava R$3.500,00 como programador pleno, tá? Há 5, 6 anos atrás. Só que eu moro sozinho, morava kitnet, tinha o carro e eu gosto de ter uma vida bacana, tá? Então, chegava o final do mês praticamente, todas as despesas, pagavam R$1.000,00 de aluguel, R$300,00 de condomínio, pagava mais, tipo, mais R$700,00 do parcelado do carro, mais R$500,00 de alimentação, pronto, acabou o dinheiro. Então, você vira naquele círculo vicioso. Chega todo o final do mês, você está lá zerado, sem grana. Chega o final do mês, você está zerado, sem grana. E assim vai. E daí o que acontece? As energias suas vão sendo consumidas, teu psicológico vai sendo consumido e você começa a pegar raiva do seu trabalho. Por quê? Você é levado ao máximo do extremo, teu estresse. Você só tem que levantar, você tem que ficar levantando todo dia e com raiva já para o trabalho. Você é submetido a gerente, a donos de empresas super arrogantes, grotescos, estúpidos. Você é submetido a uma lista de tarefas diárias com as coisas mais difíceis que você imagina dependendo do projeto. São projetos... tem projetos fáceis, tem empresas que têm projetos complexos, tem empresas que têm projetos fáceis. Mas eu sempre participei de projetos extremamente complexos. Para você ter uma ideia, tipo banco de dados com 3, 4, 5 mil tabelas. Projetos que já estavam 10 anos em desenvolvimento. Coisa gigantesca mesmo, sabe? Que faz a gente pirar. E você ser submetido assim a uma carga de trabalho psicológica imenso para entregar essas tarefas no final da semana. Independente da dificuldade ou não, você precisava do teu salário. E eu comecei a ficar muito depressivo com isso, porque eu não queria essa vida para mim. Eu não queria ter que passar por toda essa raiva, esse estresse, essa angústia, essa chateação de ter que trabalhar, dar o sangue para a empresa. Não receber nenhum obrigado e no final do mês ganhar lá meus 3 mil reais, 3 mil e 500 reais. E na primeira semana praticamente acabar o salário. E depois a gente ficar vivendo no cartão de crédito. Eu não queria isso para mim. Então eu comecei a criar um mundinho na minha cabeça de que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava ganhar dinheiro com a minha profissão de um modo mais fácil. Foi aí que eu comecei a vender meu projetinho lá por 10 reais. Daí eu comecei a fazer as aulas. Quando eu faturei 20 mil reais em um mês com o primeiro módulozinho. Falei, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Aí a minha cabeça, ela deu uma virada. Eu comecei a trabalhar praticamente dia e noite. Eu não saía mais para lugar nenhum. Eu só comia, dormia e trabalhava. Eu chegava do trabalho da CLT, chegava da empresa que eu trabalhava para fora. Eu já ia montar meu negócio online, ficar estudando. Até a meia noite. Então eu entrei no círculo vicioso que começou a me dar um cansaço mensal extremo. Muita ansiedade, muito nervoso, muito desespero. Como que ia ser o futuro? Será que o meu negócio ia dar certo ou não? Até que chegou o dia final que eu não aguentei mais trabalhar na empresa onde eu estava. Chegaram para mim e pediram se eu queria sair. Falei, eu quero. Não quero mais. Me dá as contas que eu não suporto mais trabalhar aqui para vocês. Fiz isso. Peguei todo o meu FGTS, fundo de garantia, meu acerto. E fui para a minha kitnet, que na época eu morava numa kitnet. Uma kitnet super pequena, tá? A kitnet que eu morava era praticamente o tamanho do meu escritório aqui, praticamente. Era super pequena. Então eu comecei a investir no meu negócio online. Comprei essa câmera. Comprei notebook. Comprei serviços online. Comprei vários cursos online que eram cursos que eu precisava estudar. Para aprender a montar o meu negócio online. São cursos de como que você monta o teu negócio online. Como que você faz todo o marketing. Como que você estrutura toda a sua base. Quais são as estratégias. Para aprender esse novo mundo. Essa nova profissão. E nisso, o primeiro módulo meu, ele deu o quê? Um boom de vendas e depois baixou. Porque quem precisava comprar, comprou e pronto. Nisso eu tive que procurar saber o que o pessoal queria de treinamentos novos. Então daí eu comecei a colocar pouco a pouco todo o meu conhecimento em videoaulas. Então, resumindo. O meu curso demorou um ano para realmente começar a dar um lucro legal. Fiquei quase um ano trabalhando, construindo toda a estrutura. Aprendendo sobre marketing, vendas, negócio online. Como que eu poderia realmente faturar com o meu projeto. Com uma EAD. Aí descobri a parte da Hotmart. Que eu poderia trabalhar com a Hotmart. O mercado de afiliados também. Eu comecei a liberar a filiação também para os afiliados no meu curso. E daí a coisa começou a fluir. Só que demorou o quê? Um ano, um ano e pouco. Para começar a colher os resultados. Quando começou a dar certo, eu perdi o canal do YouTube. O canal do YouTube meu foi bloqueado. Alguém fez alguma denúncia. Nada a ver. Era um conteúdo de Java. E não sei se era algum concorrente que estava incomodado comigo. E denunciaram o meu canal. Meu canal ficou suspenso durante vários meses. E o canal, o canal do YouTube, ele gera muito tráfego. Ele gera muitas vendas para a gente. É por isso que a gente divulga bastante vídeo gratuito no canal do YouTube. Porque ele gera tráfego. Se você for ver na descrição do canal do YouTube aqui. Tem um link que vai para os nossos cursos. Então a gente consegue faturar bastante em vendas com isso. Deixa eu tomar um café aqui. Então eu tive que entrar no suporte com o pessoal do YouTube. Consegui recuperar meu canal. Nisso, quando eu achei que estava dando tudo certo. Estava melhorando. O que acontece? O meu site, ele era aquele do javaavançado.com. E eu tinha tentado registrar a marca Java Avançado. O que acontece? Quando eu tentei registrar, a Oracle. Isso mesmo. A famosa Oracle. Detentora dos direitos do Java. Entrou com processo contra mim. Porque eu não poderia usar a palavra Java. Resumindo. Eu tive que refazer todo o meu negócio inteiro novamente. Trocando onde era Java Avançado. Pelo JDev Treinamentos. Tive que trocar o site. O site agora é o JDev Treinamentos. Tive que fazer registro. Documentação de tudo. Tive que pagar freelancer. Para me ajudar a construir toda a parte do site. Novamente. Resumindo. Foi aí dois, três meses de trabalho. De retrabalho. De fazer muita coisa. Mudando para o JDev Treinamentos. Então são aí vários tombos no caminho. Quando a gente resolve empreender. Mas consegui vencer. Tem muita coisa. Agora aí o meu treinamento. Depois que eu passei por toda essa fase conturbada. Entrei em depressão. Fiquei muito depressivo no começo. Porque eu não sabia se ia dar certo ou não. Então era tudo ou nada. Então era o que? Força de vontade. Muito trabalho. Dia e noite trabalhando. Eu ficava meses sem sair. Me divertir com meus colegas. Porque o meu foco. A minha força de vontade. Era só trabalhar. Se eu ficasse um ou dois dias. Sem trabalhar no meu negócio. Eu me sentia culpado. Me sentia um fracassado. Então eu trabalhava todo dia. Resumo. Hoje não tem domingo. Não tem sábado. Não tem feriado. Se eu quiser trabalhar. Eu estou trabalhando. Agora eu estou um pouquinho mais tranquilo. Vivendo um pouquinho mais a minha vida. Se chega sábado e domingo. Eu dou uma descansada. Mas nos primeiros anos. Era de segunda a segunda. Para montar o negócio online. E também. Se você acha. Olha. O tanto de trabalho que eu tive. Para gravar 1.200 aulas. Mais os vídeos gratuitos do YouTube. E agora. Eu vou começar. Agora esse ano. Renovei todo o meu equipamento aqui. Eu estou me preparando. Para refazer. Muitas partes do curso. Muitas partes que estão dando bastante suporte. Eu vou refazer. Além de vários módulos novos. Que eu vou gravar. E cursos novos. Que eu vou lançar também. Então vai vir muito conteúdo bacana aí. Só que. Para você que quer aí. Trocar de saída da vida de CLT. Para a vida de pessoa jurídica. Você é por conta própria. Não vai ter ninguém para te ajudar. Todos esses desafios aí. Eu tive que enfrentar. Sozinho. Tipo. É pauleira mesmo. Não vai ter gerente para te ajudar. Não vai ter dono de empresa para te ajudar. Não vai ter amiguinho para te ajudar. Nem nada cara. É só você e o seu computador aqui. E o resto é só. Choro. E depois sucesso. Choro. E depois sucesso. Mas. Eu só consegui montar todo o meu negócio online. Porque eu trabalhei durante 7, 8 anos como funcionário. Se eu não tivesse trabalhado como funcionário. Eu não conseguiria montar todo esse meu negócio online. Porque justamente todo o meu conhecimento de programador que eu adquiri trabalhando nas empresas por aí. É o que me possibilitou construir, por exemplo, toda a minha EAD. Além do que você, se você é aluno. Além do que você vê na minha EAD que está liberada só para a parte de aluno. Tem uma parte gigantesca. Toda a administrativa por trás. Bem complexa. E isso só me possibilitou essa construção porque eu trabalhei para as empresas, tá? Então se você pensa em trocar, passar de programador CLT, tá? Que você quer empreender, virar uma pessoa jurídica, criar o teu próprio negócio, criar o teu projeto. Por favor, sério, pensa muito bem. Tenta trabalhar um tempo nas empresas para você adquirir conhecimento. Enxergar as oportunidades, aprender, construir soluções e a resolver problemas. Depois você vai empreender. É sério. De coração mesmo, tá? Porque se eu não tivesse todo o conhecimento que eu aprendi nas empresas aí, eu não teria conseguido empreender igual eu faço hoje, tá? Essa era a dica que eu tinha para dar. Se você está aqui no YouTube, tem uma dica bem bacana, tem uma novidade. Que quem não faz parte do meu treinamento ainda de Java, eu liberei, nessas últimas semanas, a opção onde você pode entrar e testar o meu treinamento, tá? Gratuitamente, durante alguns dias. Então, se você está aqui no YouTube, tem um link aqui embaixo. Você vai acessar o link da minha plataforma. E bem no meio dela, assim, no meio do formulário, tem, assim, uma descrição. Teste por dois dias gratuitamente, tá? Você vai só colocar o teu nome e e-mail. Você vai entrar e já vai acessar o treinamento. Tem lá as instruções, tem os cursos que vão ficar liberados para vocês durante o período de teste. Aí você pode ver toda a plataforma, ver como que é o passo a passo, a sequência de aula. Tudo antes de você realizar a compra. Porque tem muita gente que tem essa dúvida, tá? Antes de realizar a compra do treinamento, tá bom? Esse é o recado que eu tinha que dar para vocês. E até a próxima. Tchau.